Opa! Ricardo Sander aqui, do canal Dicas pra Violinistas E vamos nesse vídeo aqui, vou te falar dicas pro hino número 6 do Inário 5 da CCB Bom, vamos lá, vou tocando e vou te dando as dicas no meio do caminho Tá bom? Vamos lá então Opa! Então, no verso a gente tem primeiro já de cara uma colcheia pontuada com semicolcheia Ah Ricardo, eu tenho dificuldade pra treinar colcheia e semicolcheia Nesse caso, você tem que treinar o movimento do seu braço Ensina o seu braço a fazer o movimento que você quer na semicolcheia Então essa daí ela começa pra cima Sinal de arco pra cima, não quer dizer ponta Mas nesse caso você pode pôr ele mais próximo da ponta Pra não ficar tão curto, se você começar do meio vai ficar meio curto Tá bom? Então se você colocar mais perto da ponta pra começar Você tem mais arco pra gastar na colcheia pontuada Tá bom? Pensa nisso daí, treina a colcheia pontuada Cuidado, porque o que é muito comum a gente ver nesse tipo de hino aí Onde hora é colcheia pontuada e semicolcheia Hora são duas colcheias Você vê muita gente tocando tudo colcheia pontuada Por exemplo, né? Pontuada Pontuada de novo Agora não E aí você vê muita gente Cuidado Tem que estar atento nisso daí Então, arco, aproveitamento de arco Como depois você vai ter essa colcheia e semicolcheia pontuada E colcheia pontuada e semicolcheia Você nessa nota longa, nesse sol Sol, fa, mi, sol Você não pode gastar muito arco nessa nota Sol de um tempo e meio ali Tá bom? Se não, presta atenção como que eu aproveito o arco Eu parei no quadrado, no meio No quadrado de novo Inteiro Aqui você tem Não pode um si de um tempo e meio Você não pode gastar todo o arco Senão você vai ter um lá colcheia E depois um sol de três tempos Então você tem que Gastar o arco no lá Si, lá, sol Não põe peso Só põe velocidade Pra ele retomar a quantidade que você precisa Pra dar aquela nota longa Tá bom? Cuidado com as colcheias Que não são pontuadas Retomada de arco Mas não quer dizer do talão Senão Não, não Volta no quadrado, né? Gasta até o meio Ou gasta o inteiro Vai retomar Eu utilizaria o quarto dedo aí Pra fazer esse lá Por quê? Porque a próxima nota As próximas notas Estão mais baixas Do que o lá Então se você fizer É um timbre meio estranho Se você ficar tudo na corda ré Fica mais bonito Tá bom? Depois Então usa arco Notas semínimas Usa o arco Tá bom? Como nesse momento aí Arco rápido e devagar Pra quê? Pra você não tocar assim, né? Final de frase Não, não é isso Forte É Rápido e devagar Tá bom? Chegou na casa 3 Bom Então deixa eu só explicar isso Porque às vezes Você pode não saber Aqui você vem No terceiro sistema Casa 1 Quer dizer Você fez a primeira vez Volta na capa Volta lá no começo Onde tem a barra dupla Com o ritornela Faz de novo Na segunda vez Toca de novo Aqui tem o número 2 Volta Na terceira vez Você pula Essa casa 1 e 2 E vai direto Para a 3 Que não tem fermata E aí você continua E entra na parte final do hino Então Na última vez Na terceira vez Que você tá tocando Tudo isso vai ficar assim 1 2 3 Aqui Vamos falar de expressão De frases Sentido nas frases Canta Glória ao justo Fiel Cordeiro Glória ao justo Justo O justo O jus é mais forte Que o to Então O glória É menos Cordeiro Puro santo Verdadeiro Então toca Do jeito Que você canta Meio do arco Para fazer Final de frase E aqui você tem A colcheia Como também aparece Ali em outra hora A pontuada Para baixo E a outra Para cima Lembrando que É meio que Uma regra Que tem Se você tem Só duas Só uma colcheia Pontuada Com uma semicolcheia Se ela tiver A primeira Para cima Você faz Duas Para cima Certo? Tenha só duas Pá 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 Você faz Duas Para cima Mas se a primeira A colcheia Pontuada Tiver Para baixo Você faz Pá 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 Você faz Para baixo E para cima A não ser Que tenha Marcação De arco De duas Para cima Duas Para baixo Aí você segue A marcação Do arco Ok? Então o finalzinho A última frase Pá Cacá Um Dois Três Você viu? Um Dois Três Gasta rápido E devagar No final Tá bom? Essas são as dicas Se você gosta Deixe o seu like Deixe o seu comentário Interage aqui Nesse vídeo Para a gente saber Que você está gostando Deixe as suas dúvidas Também Se ficou alguma coisa Que eu posso ter esquecido De te explicar E aproveite Para você escutar As gravações Que a gente tem Do Sol soprano Sol contralto Individual E o dueto Soprano e contralto Você pode evoluir Muito Escutando Cantando Tocando junto Com a nossa gravação Escutando muito Ela Para você internalizar A afinação O ritmo E também Tocando junto Depois Enforme você toca Quanto mais você toca Junto com a nossa gravação Melhor você vai ficando No ritmo A sua afinação E tudo mais Tá bom? Muito obrigado E até mais